Eu tô filmando! Sai daí! Chegamos aqui no Réveillon! Olha o bote aí rapaz! Réveillon de Copacabana, vamos ver qual é! Primeira vez que estamos vindo aqui Vamos ver se tem mesmo 2 milhões de pessoas Tô achando vazio, são 9 horas da noite agora Réveillon de Copacabana, vamos ver como é! Mas tá aparecendo hein! Tchau! 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 Quatro, três, dois, um! Que foda! Que foda! Que foda! Que foda! Feliz Ajumuriti! Que foda! Que foda! Que foda! Que foda! Que foda! Que foda! Foda! Que foda! Que foda! Que foda! Essa aqui é muito bom! Que foda! 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 Caraca! Nossa! Que foda! Nossa! Olha isso! Que foda! Que emocionante! Perfeito! Perfeito! Obrigado.